Oi gente, hoje eu resolvi arrumar meu cabelo, passar chapinha, essas coisas e vim acompanhar isso comigo. Eu lavei meu cabelo, passei creme, penteei o meu cabelo e agora eu vou passar esse protetor térmico aí pra... É, protetor térmico, né gente? E vamos secar um pouco o cabelo e eu percebi, gente, que minha blusa tava toda molhada por causa que meu cabelo tava molhado, mas tá tudo certo, né? E aí, vamos secar um pouco o meu cabelo com um secador e seguir comigo secando meu cabelo. Bom, bem certo. Gente, meu braço já tava doendo, então resolvi parar e deixar secar... Natural mesmo. Enquanto eu tava deixando secar, eu tava fazendo o quê? Assistindo a minha série. Depois que meu cabelo já secou mais naturalmente, gente, o celular caiu aí, mas a gente abafa, né? E agora eu vou passar a chapinha. Então bora lá, vamos dividir o cabelo. Gente, eu não tinha piranha, então usei essas brisilhas. Eu vou fazer lado por lado, então eu separei primeiro e eu já tô aí passando a chapinha, morrendo de medo de dar errado, gente. Mas adivinha, deu certo o meu caixinho. E aí eu já tinha terminado metade do cabelo, mas faltava outra metade ainda, gente. Eu já tava com muito calor e com o braço doendo, mas vai dar certo. E assim ficou o meu cabelo, gente. É, não ficou lá aquelas coisas, mas eu gostei, eu gostei sim. E eu vou passar esse protetor, não, esse olhinho reparador de pontas, né? Que eu sempre passo. E é isso, gente. Gente, eu adorei o meu cabelo. E vocês gostaram? Tchau, tchau.